Oi, turma! Começou a calcular o Galo, quase! Começou Corinthians e Atlético Mineiro, Atlético Mineiro e Corinthians no Mineirão, turma! Bora pra mais um guiante aqui do canal do louco! O Corinthians em crise, o Galo no Mineirão é sempre forte, Filipão, Edenilson, Paulinho, o Hulk tá jogando? Não sei se o Hulk tá jogando, eu acho que tá jogando, deve estar jogando, não sei se o Hulk tá machucado ou alguma coisa. Atlético Mineiro e Corinthians, agora o Galo já teve a primeira chance, mano! O Corinthians não vence fora de casa, irmão, e tá... Zuzuzuzum forte, se o Corinthians não vencer hoje, se ele perder, o Bandeira Luxemburgo vai ser mandado embora. Já estão falando até nove treinadores, com isso então o Luxemburgo será mandado embora, porque o Galo vence hoje o Corinthians 2x0! Galo vence o Corinthians hoje 2x0 e Luxemburgo é mandado embora, e quem sabe... O Hulk não tá jogando, não! E quem sabe o Corinthians arruma um treinador aí pra dar uma ajeitada nesse time. Olha o Corinthians! 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 Bateu mal o Eurovergues, tá louco! Olha lá! Olha lá! Gol do Arana e do Igor Gomes! Igor Gomes vai lacrar hoje! Igor Gomes vai brocar hoje! O menino meio de cotia vai brocar hoje! Igor Gomes vai fazer gol aí hoje! Vai fazer gol aí hoje! O outro vai ser do Arana! O jogo tá bom, cara! Dezenove minutos, o Corinthians deu chance pro Roger Guedes, O Atlético já tem, o jogo tá bom, e o jogo tá lá em carro, rapaz! O jogo tá legal desse tipo! Dezenove minutos! O Roger Guedes arrumou cara a cara o Ederson! O Ederson! Vocês viram a amante do Ederson? Ah! O Léo Dias é foda, velho! O cara catou a mulher que eu vou falar pra você, meteu um amante bonito, né? Quem dispensa é quartel, irmão! Quem tampa buraco é prefeitura! O negócio do Ederson é botar pra dentro! Dá uma olhada lá depois do Léo Dias, vocês vão ver! Ó o Corinthians, ó! Ó o Iroberto! Que idade, Iroberto! Ederson! Eu falei Ederson, né? É Ederson! Iroberto agora caiu na área! Lá tá falando que tomou um... Um abordoalho na boca lá! Atlético! Gol! Nossa! Tá louco essa bosta aí de câmera, pô! Vai bater aí, ó! Caramba! Olha aí, ó! Galo quase fez o gol! O jogo tá bom, viu, cara? 35 minutos, ó! Ó o Cássio! Esse pavô é bom! Ó o Cássio catou! Boa defesa do Cássio! Alô, rapaz! Descantei pro Galo! Ó! Quase gol! Ó o Cássio! Cássio tá muito, Cássio! Pasou! Cássio tá muito! Descantei pro Galo! Vamos ver! Cantei pro Galo! Ó o Igor Gomes! Tá jogando bem, rapaz! Nada! O Corinthians! O Corinthians tá... Golato! Roger Guedes! Golaço do Corinthians! Roger Guedes, mano! O Yuri Alberto! O Galo também é muito freguês! Muito freguês! Que que é isso? O Galo é muito freguês do Corinthians, mano! Tá louco! O Corinthians não ganhando de ninguém! E o Atlético me tomando o gol do Corinthians! E o Corinthians? Tá bem no jogo! Roger Guedes voltou a fazer gol pra ele! Tem sete jogos que ele não fazia! Gol! Roger Guedes! Alô! O time do Corinthians não tá mal no jogo, não! Olha lá! E falha do Mariano! Ei, Mariano! Alô! Tocou pro Roger Guedes! Tocou pro Yuri Alberto! Yuri Alberto! Roger Guedes! Um golaço no cantinho! Ele quase fez um gol! Quase desse jeito aí! Abra o placar no Mineirão! 1x0 o Corinthians! Se o Corinthians perde hoje, ia ficar mal usado na tabela! Olha esse time do Atlético também! Vai ser eliminado! Vamos ver! Dá pra empatar ainda! Dá pra eles empatar, né? Dá pra eles empatar o jogo ainda! Tá cedo! 40 minutos no primeiro tempo! Tem o segundo tempo inteiro! Mas o Corinthians tá bem no jogo! O Galo tá bem! O jogo tá legal! O jogo tá bem que lá e cá, né, mano? E o Roger Guedes abre o placar pro Corinthians 1x0! Ah, louco! Segundo tempo e o Galo tá em cima do Corinthians, certo? Começou o segundo tempo aqui! Ó o Galo! Ó o Galo! Ó! Ó o Atlético! Tá em cima! Vai tentar empatar já no comecinho do segundo tempo! Não é mesmo? Vou falar pro seu, irmão! Puta que pariu! Um time pra ser freguês no Corinthians! O São Paulo é freguês! Mas o Galo também! Vou falar pro seu, irmão! Puta que pariu! Tá louco! Nossa senhora! Corinthians mal da tabela! Não ganha de ninguém fora de casa! E vai o Atlético fazer o serviço! Já botaram o Corinthians na Copa do Brasil nas quartos finais! Mas os caras já colocaram o Corinthians agora de novo! Tá louco, rapaz! Vai e bota essa porra, mano! Não precisa não! Oi, turma! Só aqui falando aqui! Me não vendo! Me vendo o Corinthians! Corinthians e Galo! Ó o Corinthians! Ó! Ó o Corinthians! Ó o Juralberto! Ó o Juralberto! É fraco! Ainda me falta! Falta perigosa! Mas ele é fraco de bola também, mano! Eu nunca... Eu não achei ele tão fraco! Mas tô começando a achar que o Juralberto é uma enganação! Falta! Mas ele recebeu a falta! Vamos ver! Falta perigosa! É lá! Às vezes eu acho que ele é fraco! Às vezes eu acho que ele não é! Falta perigosa pro Corinthians! Ó a falta! Falta pro Corinthians perigosa! Falta perigosa! Roger Guedes e Fábio Santos! Jogou o Roger Guedes e escondiu na batalha! Ah tá louco! E ficou com o Rubens! O Brasil tem uma jogadorzada ruim pra bater falta e acabou! Quem que é bom pra bater falta no Brasil? Olha! Tá aí! Tá! Escassa! Safra ruim de bola! Puta que pariu! O Juralberto não ganha mais Copa! Tá louco! Jogadorzada ruim, cara! Ó o Corinthians! Ó o Roger Guedes! Tá louco! 39 minutos! O Corinthians tá bem no jogo, viu? O Corinthians tá jogando mal não! O Corinthians tá jogando bem! E o Galo vai tentar! Não consegue empatar! A verdade o Atlético não tem nenhuma grande chance no segundo tempo não, mano! O Corinthians tá segurando bem o Atlético! O Luxemburgo tá se salvando no cargo aí! Pelo menos mais uma rodada e o Luxemburgo fica no cargo! O pessoal tá falando se ele perdesse hoje o Luxemburgo ia cair! Tá fazendo o time jogar bola hoje! O Corinthians tá jogando mal não! Tá bem! 40 minutos no segundo tempo! O time do Galo também! Tá conversando a chá! Que é um time muito superestimado até por mim! Até por mim! É um time bem... Olha lá! Ó! O time não tem nada! O Corinthians! Quase! O Corinthians tá bem no jogo! Quase! Tá bem esse time do Atlético pra fazer! Superestimado, rapaz! O time ruim também! Um monte de bagre, rapaz! Um monte de gringo ruim! Tão de saraiva! Porcaria de jogador, rapaz! Pavão! Tudo fraco essas merda! Só tem o Hulk, meu! E os caras tem o engorgonho de titular, rapaz! Engorgonho de titular, rapaz! Pó! Caralho! Ai, o Corinthians tá jogando bem! Jogou melhor que o Atlético, rapaz! Pó! Vai fazer dois a derroca, cabelo! Ah, louco! Vai acabar o jogo! Falta um minuto! Time fraco esse time do Atlético, rapaz! O Corinthians não ganha do cara! Vai lá, ressuscita o Corinthians! De novo, cara! De novo! Porra! Duas vezes, rapaz! Porra! Acabou o jogo! Aí, ó, o Luxemburgo ganhou! É, Luxemburgo! O Atlético te salva, hein, cara! O Atlético salvo, Luxemburgo! Pelo amor de Deus! O Galo salvo, Luxemburgo! Te dou! Ai, Luxemburgo! Tá louco! E aí, meu irmão! Vou falar pro seu um negócio, é! O Galo salvo, Luxemburgo! Não! Eu vou falar pro seu... Ah, o Igor Gomes, meu irmão! Ó, porra! De novo, cara! O Corinthians ganha de ninguém! Não ganha! Ah, a Coritianada feliz da vida! O Corinthians tá ganhando de ninguém! Fora de casa, irmão! É, aí, pegou o Atlético e jogaram bem! Hoje, de novo, o Atlético... Ressuscita os caras! Pelo amor de Deus, irmão! Tá louco! Ó, o time pra se freguer do Corinthians também! É, o tarde de Atlético, hein, mano! E outra coisa! Pelo amor de Deus! O Corinthians jogou bem hoje! Jogou mal, não há! Amor de Deus, rapaz! Aí, bota os caras de novo na linha! Se o Corinthians perde hoje, ele já tá fudido! Luxemburgo a cair! Crise total nos caras que já tava! Aí, agora, dá um... Fala forte pros caras, meu irmão! Porra! Pelo amor de Deus, rapaz! Já botou os caras na Copa do Brasil! Já botou o Corinthians na Copa do Brasil, o Atlético! E agora, ó, não chegou! Tá rindo à toa, meu irmão! Ó lá, é! Ó o dono do Corinthians! Tá rindo à toa, não chegou! Porque ele ia perder o emprego, cara! Ó, ó, olha, né! Ó, voltou a fazer bom! Porra! Pelo amor de Deus, esse tipo do Atlético é ruim, é, cara! Antes de mim, vou falar pra você, viu! Amanhã o galo não cansa, meu caboclo! Tá louco! Antes de mim, pelo amor de Deus! É um time sem vergonha, esse time do Atlético! Tá louco! Pedrinho! Os caras tem Pedrinho, cara! Time superestimado demais, rapaz! Ah, tá louco! Pelo amor de Deus! Tá louco! Pedrinho! Ó, ó, que Pedrinho, cara! Ah, vai cagar aí, ó! Ah, vai a merda! Falou, turma! Valeu! E o Corinthians venceu! E o galo bota o Corinthians de novo na linha! Ah, tá louco! Olha lá, o Atlético tá bravo, ó! Com razão, rapaz! Tá bravo, com razão! Time de novo perdeu pro Corinthians! Tá louco! O Corinthians nada feliz da vida! Tá louco! Valeu! Nós! Tchau! 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 Obrigado.